Com certeza esse é um dos melhores teclados gamers que você vai ver. Não só pela beleza dele, porque é muito bonito, mas isso porque o mecanismo de funcionamento dele é totalmente diferente. Eu já vou te mostrar tudo isso já já. E galera, a Ako no seu sétimo aniversário lançou um teclado que vai ser o novo queridinho dos Pro Players. Eu tô falando nada mais, nada menos do que o Ako Sétimo Aniversário Mod 007 PC. O nome é esse aí mesmo, um pouco esquisito, mas meus amigos, que teclado é esse, hein? Aproveita e já vai economizando aí, porque ainda dá tempo. Quem avisa, amigo, é, hein? Essa daqui é a primeira amostra desse teclado a chegar aqui no Brasil e ela chegou pra gente com exclusividade. A Ako, pra quem não conhece, é uma marca de periféricos que aqui no Brasil ganhou fama por conquistar os gamers que gostam de periféricos customs. E claro, por conta dos seus teclados mecânicos que são como se fossem o carro-chefe do seu restaurante. Que além de bem personalizado, existe uma qualidade muito interessante por trás. Além deles, também temos os switches, que pô, tem uma infinidade de switches, a gente já fez vários e vários vídeos de guia. Então se você quiser conferir algum deles, link aqui nos cards. E só pra deixar bem explícito aqui, galera, esse aqui não é um vídeo pago, tá bom? Então eles mandaram pra gente, depois de muito custo, a gente enchendo o saco deles pra conseguir fazer um vídeo. Porque a gente acredita que esse aqui seja um teclado bem interessante pra quem gosta de teclados nesse estilo, né? Que tem a ação magnética, que tem um software bem completo e tá chegando aqui pelo Brasil. Então é um vídeo bem real mesmo do que a gente teve pelas nossas experiências. E um overview também bem interessante pra vocês que estão pensando em comprar esse teclado. Então pode ficar tranquilo porque vai ser bem transparente. E galera, cada ponto desse teclado, não aqui cap ponto, mas o teclado inteiro, ele é bem pensado pra quem gosta de digitação, modificação e também pra jogar. Eu tenho quase certeza que é o 99% dos casos que a galera vai usar esse teclado aqui. Essa historinha aqui vai usar pra trabalho de escola, não me engana não, tá? Mesmo que você só use pra jogar, como eu acho que é o caso da maioria das pessoas aqui, ele é muito bem equilibrado. Tanto pra jogar, quanto pra digitação e trabalho do dia a dia. Ele segue quase todos os pontos do mod 007, tirando que a case dele, ao invés de ser de metal, é de policarbonato. Ele deixa o teclado um pouco mais leve, sem tirar a qualidade dele. Só que ainda assim, eu acho que eles poderiam ter mantido a case de metal do mod 007. Mas tudo bem, acho que dá pra entender essa troca que eles fizeram, né? E se você gosta de conectividade, fica tranquilo porque até a Apple colocou cabo tipo C no seu novo iPhone e aqui não foi diferente. O cabo que eles estão utilizando é um cabo tipo C, emborrachado e também é coiled. E parece aqueles telefones antigos, sabe? Além de ficar muito bonito na mesa, é um cabo de qualidade que faz a conexão ali com o seu periférico sem nenhum tipo de delay. Diferente de vários outros teclados que a gente conta aí no mercado, que os cabos são bem simplesinhos. E galera, pra vocês terem uma ideia de quão complexo é o projeto desse teclado, se liga nisso. Primeiro a gente tem a base da case, que como eu disse, é feita de policarbonato. Depois tem uma espuma que a gente chama de fuam e serve pra eliminar o eco, o contato com outras peças quando você digita. Daí vem a PCB, um switch pad, mais um fuam e uma plate, que essa é uma plate de metal pra fechar e encaixa ali bem os suítes. E também depois vem a tampa da case de policarbonato. E claro, não podia faltar as cake caps pra finalizar. E ainda tem os gasket mounts, que são aquelas borrachinhas de silicone que ficam entre a PCB e a case pra meio que amortecer os impactos na hora da digitação e deixar ainda mais confortável. E eu até acho a implementação do gasket mount da ACO bem interessante, só que eu já vi alguns modelos um pouco mais aprimorados. E nesse caso aqui eu esperava um pouquinho mais, mas ainda assim, é uma baita experiência, uma coisa de outro mundo, se você nunca testou essa tecnologia. E galera, tem uma outra coisa que eu sou um pouquinho chato quando a gente fala de teclados, que são nas key caps. Geralmente quando tem key caps aí que são gravadas a laser, em ABS, eu já não sou muito fã. Nos teclados da ACO eles já utilizam o DyeSub, que é o método de sublimação pra meio que printar os desenhos nas teclas. Então vai ficar super bonito, super colorido e não vai ter aqueles problemas de a tecla ficar desgastando e saindo com o tempo. Vai durar muito tempo mesmo, então pode ficar super tranquilo quanto a isso. E agora olhando pro layout e design, na proporção de 75%, esse é um teclado que já conta com um knob pra auxiliar na hora de aumentar e diminuir o volume. O layout dele é no padrão americano ANSI e com o perfil de teclas OEM. Galera, voltando um pouquinho pra parte da sublimação, olha só o que eu quis dizer. Quando você olha pra esse teclado, as cores deles são muito vívidas, né? Tanto é que você tem até um design bem diferente, tem essas marcações. E se você olhar, ó, tem aqueles gatinhos de caveira, tem a tecla AK e a tecla O, que são remarcadas e é um pouquinho diferente, né? Que é pra submeter a marca ACO mesmo. Esse aqui é um teclado bem diferente por conta do seu sétimo aniversário. Olha, pessoal, se não fosse branco, tava perfeito. Por mais que ele seja muito lindo e todo colorido, o meu setup é praticamente todo black. Então se você tem um setup full white, com certeza isso aqui vai combinar bastante. Mas se você é assim como eu, só tem um setup full black e acha que não vai combinar, na verdade ele fica bem bonito porque ele é todo coloridão e o charme acaba ficando aqui pro teclado todo bonitão da AKO. Por enquanto ainda não lançaram a versão normal desse teclado, só a de aniversário mesmo. E eu sinceramente espero que eles lançem uma versão preta ou branca mesmo, né? Porque aí sim eu vou pensar em comprar na hora. Por mais que eu tenha gostado desse desenho, eu acho que no meu setup ele não combinaria e eu prezo muito pela estética do setup. Tá, mesmo assim, é uma qualidade bem diferente que você não encontra em todos os teclados. Não é puxando o saco da marca nem nada, mas é sim um produto muito bem feito. Você consegue perceber a qualidade assim que você pega, quando você torce, não dá aquelas... Estralos no plástico, sabe? Que geralmente acontecem com muitas outras marcas que se dizem premium no mercado. E é nesse ponto que eu queria chegar com vocês. Mas daqui a pouquinho eu entro mais a fundo nesse assunto, porque agora eu tenho que falar dos switches que são considerados, pra mim, os principais desse teclado aqui. Galera, esquece tudo que você tinha visto até agora nesse teclado aqui. Porque se eu pudesse escolher uma reação pra definir os switches dele, seria mais ou menos essa. Nossa! Os switches que vem com esse teclado são os da Aco Cream Yellow, que são switches lineares bem gostosinhos. Porém, eles não são mecânicos convencionais ou switches óticos. Na verdade, eles são switches magnéticos. E sim, esse teclado tem o famoso Hall Effect. Diferente dos switches mecânicos, os switches magnéticos são muito mais duradouros por não terem tantos contatos mecânicos. E também são bem mais responsivos. Só que por outro lado, ainda não existem tantos outros modelos de switches e teclados magnéticos. E nesse caso, não tem como ficar fazendo muita personalização ainda, né? Já que é uma tecnologia mais recente e tudo mais, né? E errado, galera. A PCB que a Aco colocou nesse teclado aqui, elas aceitam tanto os switches magnéticos quanto os switches de 3 pinos. Ou seja, você pode colocar switches mecânicos convencionais de boa. Assim como o Jelly White e qualquer outro switch de 3 pinos. Só que nesse caso, você acaba perdendo a função principal dele que a gente vê ali no software. Meus amigos, a brincadeira começa a ficar mais séria. Aqui dentro do software, que é um software proprietário da Aco, a gente tem praticamente as mesmas configurações de pressionamento que o teclado UTIN 60HE da UTIN e o Apex Pro da SteelSeries tem. Aqui dentro do software é a parte mais legal desse teclado, porque é onde você vai configurar. E além das configurações básicas que a gente já encontra em outros teclados, como iluminação, macro, a configuração ali de cada tecla, e também o painel onde as pessoas compartilham vários assets ali de configurações próprias, que você também pode compartilhar a sua ou baixar a deles também, pra ter um perfil personalizado de outra pessoa, ou então até um seu mesmo upado ali e compartilhado com a comunidade. Só que o mais interessante é justamente na aba ali, ó, de personalização das teclas com relação ao HowEffect. Então você pode escolher o modo conforto, sensível, o modo jogo e o modo particular, que no caso seria mais uma configuração custom. Então se você dá uma olhada, você pode configurar cada teclinha ali, se você quer o pressionamento um pouco mais curto, um pouco mais longo, a distância de ativação de cada switch, então é bem completinho. E eu recomendo demais você sempre ativar ali e colocar ele no modo jogo, tá bom? Isso porque ele vai ficar ainda mais responsível. E claro, você pode clicar ali em iniciar a simulação, e aí você testa pra ver se tá muito sensível ou se tá com muito delay, entre aspas. Infelizmente ele não tem aquela configuração que é igual ao dos controles, né, que você vai acelerando um pouquinho, ele vai reconhecendo aos poucos, mas só de ter essa configuração do HowEffect já é bem interessante. E pessoal, falando um pouco mais da experiência que eu tive com esse teclado em jogos, eu testei no Fortnite, no Warzone e no CS. Nos três jogos, por mais que não tenham mecânicas que utilizem bastante essa tecnologia, ainda assim eu percebi uma baita diferença na questão de input lag. No CS, quando eu tentava dar aqueles piques, sabe, então eu ficava apertando a tecla A e D muito rápido, o bonequinho me dá aquela movimentada e a mira ficar meio estabilizada, eu não conseguia, então tipo assim, muitas vezes era uma vez ou outra que a mira ficava estabilizada, ele ficava tremendo bastante, então eu não conseguia ter uma precisão de mira, e o bonequinho ficava se movimentando muito, mesmo se eu não quisesse, né. E com a configuração desse teclado da A, eu consegui fazer o meu bonequinho ficar bem mais estável, com a mira mais parada, ainda se movimentando com passos menores, que é justamente o que eu precisava. Eu diria que é um ajuste mais fino, né. Mas para os outros jogos, galera, é mais questão de sensibilidade mesmo. Bom pessoal, o teclado fala por si só. Ele é um teclado bem competente e completo para quem é fã de customização, e também gosta de jogos mais competitivos. Isso para muita gente vai ser o ponto principal para comprar esse teclado, porque no Ultimate, por exemplo, vinha muita reclamação de que era um teclado bem interessante, mas era meio sem graça, não tinha personalização, então a A, eu acho que meio que pegou esse lado de personalização, colocou com a função ali meio que do Ultimate, misturou tudo e fez um baita teclado. Mas o ponto negativo de tudo isso é o preço. Pessoal, infelizmente esse teclado aqui não vai chegar no Brasil, custando por menos de R$800. Eu chuto que ele vai chegar por volta dos R$1.300 a R$1.500, porque é um teclado bem completo, ele tem um público específico, e quem sabe a Aco trazendo esses teclados magnéticos não coloca logo esse padrão aí no mercado, para que a gente logo menos veja esses tecladinhos, tipo o Fizz Pro, que eu acho que a maioria das pessoas tem aí em casa, com essa tecnologia do HowEffect. Porque a Redragon até tem um teclado que é o Kumara magnético, só que não tem a tecnologia, não tem o software, que é igualzinho o que o UTIN e esse da Aco também tem. Então por favor, se uma marca de teclado tivesse tido esse vídeo, considere colocar software nos seus teclados magnéticos. Bom, no fim do dia, depois de algumas horas testando e entendendo o teclado, ela não é para você que só vai jogar um CSGO de vez em quando, tá? Ou para você que usa no fim de semana para digitar texto, fazer um trabalho pelo chat GPT. Como eu disse, esse é um teclado para a galera mais entusiasta de modificação, e para a galera que gosta de ter uma vantagem em determinado jogo. E me diz aí, você compraria esse teclado? Porque eu fiquei com muita vontade depois que eu testei. Esse teclado realmente está na minha listinha dos próximos teclados aí para eu colocar no meu setup. Coloca aí embaixo se você curtiu ele e eu vou ficando por aqui. Não é um adeus, é até daqui a pouco. Falou!